O que precisamos? Uma vasilha com tampa, para a gente levar a lacrada, não muito grande, para não levar muita coisa, você faz o deslocamento, água, um pincel para misturar e uma espátula pequena também, tudo bem pequeno, bem leve, para que a ação seja mais rápida do que a gente. Aí a massa tem que ser preparada, ela só pode ser usada por duas horas, então a gente prepara um pouco antes da saída, a gente vai misturar ela, precisa descansar 15 minutos, mas ela tem que levar para chegar lá. Então a consistência, ela fica bem, é muito próxima da massa de bolo. Muito mole ainda, vou botar mais. Vou preparar o suficiente para os quatro painéis. Botando água aos poucos, para não passar da conta. Botando água aos poucos, para não passar da conta. Botando água aos poucos, para não passar da conta. Botando água aos poucos, para não passar da conta. Spotando água aos poucos. Botando água aos poucos. Botando água ao líquido. Música Música Essa é a última serpente do tódio Música 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 Nós estamos na Praça Cívica Que é o epicentro de Goiânia Por assim dizer O centro político e geográfico da cidade Música Música Ficou doendo Vai ser aqui na rua 8 A rua do Lazer Que é uma rua fechada para pedestre É um lugar que interliga a Ianguera com a Praça Cívica Música Tem lojas de comércio e ainda tem uma certa vida cultural aqui no Xuxão Música 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 Informação e emoção a cada curva Música 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 Ok, eu te proponho, eu não sei. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Mas é rápido. É rápido. Uhum. Ok. A paz é linda. Honest. É que a galera percebe que tem três maloqueiros de bobeira. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso?